Já vai bem longe esse tempo, bem sei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia Descante o som daquele triste berrante E o boiadeiro a gritar, reia E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração